É a nova boneca da Maria Clara em JP! Que legal! Esse vídeo contém produtos da Maria Clara em JP. Hoje é o aniversário da Maria Clara! Eeeeeee! Festa! 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 JP! O que foi, Maria? Hoje é o aniversário da Maria Clara! Que legal! A gente precisa comemorar! Vamos! Vamos lá, Maria! Yippee! Eeeeeee! Shhh! Ela tá dormindo! Então vamos fazer uma festinha surpresa pra ela! Ótima ideia, Maria! Vamos! Eu adoro festa! Eu adoro festa! Eu adoro festa! Que bolo lindo, Maria! Tô com fome! Esse bolo deve tá muito gostoso! Eu vou comer! JP! Você não pode comer o bolo! Maria, mas eu preciso experimentar o bolo antes da festa! JP! Me dá esse bolo aqui! Maria, eu preciso experimentar o bolo! Não, JP! Solta! Eu quero experimentar! Me dá, JP! Me dá! Eu vou experimentar! Não, eu vou experimentar! Não, eu vou experimentar! Não, eu vou experimentar! Viu só? Você estragou o bolo! O quê? Eu estraguei? JP! Você queria comer o bolo antes da festa! E agora? O que a gente vai fazer, Maria? Hum... Já sei! Eu vou preparar outro bolo e você vai fazer toda a decoração da festa! Legal! Eu vou preparar a melhor festa que a Maria Clara pode ter! Vamos! Vamos! Olha! Consegui fazer uma florzinha! Acho que a Maria vai gostar! Uau! Tá ficando lindo! Aqui, eu trouxe pirulito e bala, da Maria Clara J.P. Que delícia, Maria! Pode me dar que eu vou enfeitar a mesa? Terminei! Agora só falta o bolo! Oh, não! Como eu sou atrapalhado, quebrei a florzinha da Maria! Pode deixar que eu mesma pego o bolo e ponho na mesa. Olha! O bolo ficou lindo! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Oh, não! Eu esqueci a vela! Vou lá buscar! Isso, Maria! Eu tô acabando de enfeitar com as últimas bolas! Prontinho, irmão! Já trouxe a vela! Vou botar no bolo! Agora liga pro J.P. pra ele trazer a Maria! Ok, vou ligar pra ele! Alô? J.P., traz a Maria! Hoje é aniversário dela, tá tudo pronto! A festa tá linda! Pronto! Falei com o J.P. 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 Pode tirar a vela, Maria! Uuuh! Uau! Surpresa Vocês fizeram uma festa surpresa pra mim E a decoração ficou linda Muito obrigada Parabéns pra esse aniversário, Maria Vamos cortar o bolo? Vamos! Parabéns pra você Fecha felicidades Muitos anos de vida Muito obrigada, gente! Essa é a melhor festa que eu já tive no mundo! E agora, vamos cortar o bolo! Que bom! Eu tô com uma fome! Ai, meu irmão, só pensa em comida! E o primeiro pedaço, como sempre, vai para os inscritos! E o segundo pedaço vai para o meu irmão favorito, o JP! Muito obrigado, Mara Clara! Obrigada! Feliz aniversário! Obrigada! E agora para os bonecos mais lindos do mundo! Hum, esse é o meu bolo favorito! Obrigada, Mara Clara! Obrigado, Mara! Parabéns! Obrigado pelo meu aniversário! Hum, está muito bom! Aqui, Mara, trouxe 11 desenhos para comemorar esse aniversário de 11 anos! Presente! Olá! Nossa, esse presente é muito pesado! Uau! Ele é muito grande e muito bonito! Uau! O que é isso? É a nova boneca da Mara Clara em JP! Olha que legal! Ela vem com um celular! Eu uso o celular toda hora, gente! Que parece o meu! E o quê? Vem com 14 frases divertidas! Vamos lá! Que legal! Ela tem um sapatinho, que nem o meu! Olha aqui, que lindo o sapatinho dela! Também o vestidinho dela que nem o meu! O celular! Ela consegue até falar no celular! Eu te amo muito, sabia? Eu também! Hoje eu fui para a escola! Nossa! Eu vou aprender coisas novas! A voz também é igualzinha! Deixa eu ver o cheiro! Nossa, Mara Clara! Você é muito cheirosa! Obrigada! Olha! Eu também ganhei o boneco novo do JP! Ele é muito bonitinho! Deixa eu ver! É igualzinho a você! Olha! A roupa é igualzinho! Até o tênis! E olha o fone! JP, tira o corotinho para ficar mais bonito! Você é tão legal! Você também é muito legal, JP! Olha o seu tênis! É muito bonito! É igualzinho o meu! Uma caixa registradora! Da Maria Clara JP! Legal, Maria! Agora a gente pode brincar de mercadinho! Sim, JP! Vem com dinheirinho, moedas, cartão de crédito, produtos, a máquina registradora e uma zestinha! É muito legal! É praticamente um kit completo! E funciona de verdade! Tem até uma calculadora junto! Vamos usar tudo direitinho! Eu vou guardar aqui as moedinhas, o dinheirinho, vou guardar aqui, vou fechar, agora não dá mais para abrir, vou passar e o cartão de crédito! Compra aprovada! Próximo, temos o boneco de pelúcia da Maria Clara JP! Olha como eles são fofinhos! E eles falam, gente, olha só! Conta uma chorinha pra mim! E JP? Oi, eu tô com sorte! E eles interagem um com o outro, olha só! Eu sou o JP! Eu sou a Maria Clara! Olha, slime da Gelelê! Da Maria Clara JP! Uau, 25 cores diferentes! Vamos abrir essa daqui! Uau! Que legal! E pessoal, ela tem um cheirinho muito bom! E olha, é muito legal! Parece aquelas slimes que a gente faz nos desafios, só que já é pré-feita! E olha, faz o barulhinho de função quando você coloca, olha! Uau, JP! Foi a slime, Maria Clara! Não deu! Agora, deixa eu virar essa caixa aqui que vai facilitar! Já que o microfone caiu, vamos abrir! Olha que legal, o microfone da Maria Clara JP! Dá pra conectar com o celular e funciona! Maria Clara! Olha, funciona de verdade! Maria Clara JP, todo dia com você! Maria Clara JP, com você! Vamos ir para o próximo! Próximo temos aqui a miniatura da boneca Maria Clara e JP! Olha como eles são fofinhos! Oi, galera do YouTube! Tudo bem com vocês? Então, sou a Maria Clara... E eu sou o JP e hoje é o aniversário da Maria Clara! Próximo temos aqui um patinete! Olha que bonito! Ele acende a luz, Maria! Olha, verdade! Na rodinha! Ele também vem com uma cestinha pra você pode carregar sua água! Próximo temos aqui mais instrumentos! Olha que legal! Olha que que tá maneiro, Maria! E olha esse teclado! Escuta o sol, Maria! Esse daqui é o meu teclado que toca de verdade! Você até tocar de olho fechado, ó! Próximo! Olha, JP, uma cabana! Que legal! Nossa! Muito obrigada! Será que cabe nós dois aí dentro? Deve caber! Nossa, ela fica pequenininha quando fecha! É! Pronto! Ó, cabe até na minha cabeça! Gente, muito obrigada pela nossa festa! Eu amei e também amei todos esses presentes! Muito bonitos! E também muito obrigada a todos vocês que nos seguem lá no Instagram! Mas então, galera! Esse foi o vídeo de espero que você gostasse! Se gostou, deixe o like, clique no canal e beijinho do coração! Tchau, tchau! E até os próximos vídeos! Êêêê! JP, quer brincar comigo? Vamos, pega o meu boneco! Olha, JP! Ah, claro! Vamos brincar? Vamos! Olha aqui o que eu aprendi no piano! Tchau, tchau, tchau!